E mais de 12 mil pessoas devem passar pelo aeroporto de Londrina durante os dias de carnaval. O movimento esperado é de 10% maior do que do ano passado. A repórter Caluana Cardoso tem as informações. Boa tarde, Caluana. Oi, Cid. Ótima tarde pra você, a todos que nos acompanham. Pois é, mais de 12 mil pessoas, então, devem passar pelo nosso aeroporto de Londrina, governador José Richa, entre os dias 8 a 14 de fevereiro, justamente o feriado de carnaval. Como você já adiantou, esse número já é superior, dessa expectativa já é superior, 10% a mais, do que o que é registrado no mesmo período do ano passado, 2023, quando mais de 11 mil pessoas passaram ali pelo terminal. Nesse feriado, então, vão ser 124 operações entre pousos e decolagens, uma média de 20 voos diários. Então, a média diária de pessoas passando pelo aeroporto em cada dia vão ser de 2 mil pessoas. Isso, claro, é bastante positivo pro aeroporto, principalmente pra CCR, que é quem administra o terminal. Lembrando que o aeroporto também está passando por reformas, né? São melhorias bastante importantes que vão trazer mais conforto, mais qualidade para os viajantes, né? Essas obras estão acontecendo internamente também para o terminal de passageiros, que vai ser completamente remodelado e ampliado. A gente sabe que aí no feriado de carnaval, muitas pessoas aproveitam para viajar para fora, né? Vão aí curtir o carnaval, encontrar com a família em outros lugares do Brasil, mas também muita gente vem para Londrina para ficar com mais tranquilidade ou também para aproveitar os bloquinhos de rua que vão ter por aqui na nossa cidade. De qualquer maneira, isso é bastante positivo e gira também a nossa cultura local e também a economia da cidade. Volto com você, Cid. Tchau, tchau.